O que move o universo automóvel? Como uma marca convence um consumidor a comprar determinado modelo ou versão? Não é uma missão nada fácil, como podem ver. Aqui temos 45 marcas de automóveis produzindo e importando veículos. São 241 modelos e 830 versões à disposição do consumidor. Estes são os meios de comunicação habituais, as formas como as marcas oferecem o seu produto. Temos as mídias online, incluindo as ferramentas de busca e as redes sociais. Temos revistas, jornais, televisão aberta e por assinatura. Temos rádio e também temos ações de patrocínio e eventos que podem ir de times e campeonatos de futebol a shows de música, salões do automóvel e outras ações especiais. Aqui deste lado, nós temos o consumidor, que no Brasil, por sinal, é um consumidor novo que está aprendendo ainda a comprar um carro. Ele necessita de informações para conhecer sobre um modelo que melhor atenda às suas necessidades. De posse de várias informações e muitas vezes com uma decisão já tomada, o consumidor procura a concessionária para então finalizar a sua compra. Também as concessionárias utilizam a mídia para atrair os consumidores com ações de varejo. E o círculo se fecha com a venda dos veículos. Bem aqui nesta etapa, comunicando-se com os interessados por automóvel e dando a sua opinião especializada, estão a revista Carro e o site Carro Online. Esta é a Motorpress que vocês já conhecem. Mas muitas novidades vêm por aí. Vamos aprofundar mais no processo de decisão de compra. Estas setas representam as etapas principais que levam uma pessoa à compra de um veículo. A pesquisa e a coleta de informações. A avaliação. A decisão. E a determinação do local da compra. Apenas estas duas dessas etapas são atendidas atualmente na forma tradicional de mídia. A pesquisa e coleta de informações, onde entram as revistas especializadas. E a determinação do local de compra, onde atuam mais fortemente os sites de compra e venda. Como influenciar esses dois importantíssimos momentos, que são a avaliação e a decisão de compra? É aqui que entra a nova Motorpress, atendendo os quatro momentos. Nós não estamos inventando a roda. Existem benchmarks e fomos estudá-los para aprender. E olhamos para o que acontece nos Estados Unidos, onde já mais de 80% dos compradores potenciais usam a web para pesquisa e para compra de carros. Lá como aqui, os fabricantes têm aumentado muito a sua presença e o seu investimento online. E os sites especializados evoluíram seu foco de informação pura para transações. O tracking online permite implementar soluções de search engine marketing bem mais eficientes, geração de leads e pesquisa em tempo real. Websites mais eficientes e mais fáceis de usar aumentam as conversões e baixam o custo por venda. E soluções mobile permitem aos compradores e proprietários de veículos achar informação no local. Foi assim que desenhamos a estratégia da nova Motorpress Media, uma empresa de comunicação que lança a mão de todas as plataformas disponíveis para colaborar num melhor relacionamento entre fabricantes, vendedores e compradores e usuários de carros. Para isso, nossa operação tem como centro, como coração, um website B2C, com toda a informação e análise sobre os carros disponíveis no mercado e a possibilidade de criar novos fluxos de compradores para os fabricantes e vendedores. Inteligência de mercado, research exclusivo, treinamento e eventos orientados à indústria também fazem parte desta nova Motorpress Media nas suas operações B2B. E além do website, a Motorpress Media irá falar com os consumidores por meio de aplicativos portáteis, de eventos de TV via web ou por assinaturas e, claro, de suas revistas, que, para isso, precisam atualizar e acompanhar as mudanças no mercado e na indústria. Para acompanhar a exigência cada vez maior do consumidor, a revista Carro está mudando. Novo visual, desde o logo até o miolo. O logotipo já incorpora o logo Motorpress. Isso mostra a força do nosso grupo. Muito mais páginas, maior profundidade técnica, mas também nós vamos orientar o consumidor com análises inéditas do ponto de vista do melhor negócio. A nova revista Carro será a maior e melhor revista do mercado brasileiro. Essa é a essência da nova Carro. Essa é a revista que o consumidor terá daqui para frente, a partir da edição de maio. Temos aqui o encontro de duas Motorpress, a antiga e a nova. Chamo aqui o time envolvido nessa nova etapa da nova Motorpress. Queremos um mercado mais transparente e aberto, a serviço das pessoas. Queremos fabricantes que conheçam melhor seu público e saibam atender melhor aos seus desejos e necessidades. Queremos compradores mais educados e exigentes, capazes de fazer escolhas maduras e eficazes. Queremos usuários responsáveis, conscientes e felizes. Acreditamos que o carro deve ser um meio para promover o bem-estar, o desenvolvimento do potencial das pessoas e a realização dos seus sonhos e de seus objetivos. Acreditamos em relacionamentos baseados em conhecimento, cuidado, responsabilidade e respeito. Acreditamos no valor da informação e do conhecimento como sustento de relações humanas mais saudáveis. Queremos informar, educar, desenvolver. Queremos contribuir para um Brasil melhor.